Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo super legal pra vocês que sempre me pedem dicas de plataforma pra criar sua loja online. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço esse processo, né? Hoje eu vou deixar 10 benefícios da plataforma que eu uso. Pra quem não sabe, eu utilizo a plataforma PEG. Eu vou deixar o link aí na descrição se você tiver interesse, tá? Ou se você quiser saber mais, vou deixar o site também. Vou deixar o arroba tudo na descrição do vídeo pra você ficar por dentro de tudo, tá? Então eu vou mostrar esse processo. Chegou a mercadoria aqui, ó. Eu acabei de gravar o vídeo pra vocês, mostrando tudo certinho que chegou. E como vocês já sabem, o processo de etiquetação veio aqui pro meu escritório, né? Então eu etiqueto, cadastro no site e aí sim eu subo pra loja. Então esse processo veio aqui, né? Até porque agora eu vou até beber. Então eu tive que adaptar o escritório da loja aqui junto com o meu outro trabalho. Mas tá saindo super bom. Eu achei super viável porque às vezes tava na correria, a loja tava de ponta cabeça. Chegava cliente e aí eu tinha que parar a etiquetação. Então eu tô adorando esse processo, tá? Então, como eu vou cadastrar essas mercadorias que chegou, eu separei duas peças aqui que eu preciso cadastrar. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Eu tô com o celular aqui na mão. E aí eu vou falar 10 benefícios pra vocês que eu acho viável pra quem tem interesse, né? Em criar sua loja online. Criar sua loja online não precisa ser só de roupas, tá, gente? Pode ser de maquiagem, de lingerie, pode ser de tudo. Tudo que você vende, você pode criar sua loja online aí e vender pra todo o Brasil. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui, gravar a tela pra vocês verem como eu faço esse processo. É super fácil na plataforma Bag, porque você consegue fazer tudo com o celular na mão, tá? Então aqui, ó, esse é o meu inventário, tá? O site não fica desse jeito. O site só aparece dessa maneira pra mim. Porque pra eu ver o que eu tô cadastrando recentemente. Enfim, mas depois eu entro no site pra mostrar pra vocês como fica o site mesmo, tá? Então eu venho aqui nessa bolinha aqui de mais. E vou inserir imagem, tá? Adicionar fotos da galeria, né? E aí eu vou pegar esse conjunto aqui que chegou. Deixa eu pegar aqui. E vou selecionar ele, tá? Então chegou esse conjunto aqui. Ele chegou no rosê. Então qual que é o nome do conjunto? Conjunto. Ana Maria. Tá? Então eu acrescento. Aí eu vou selecionar aqui a categoria, que é em conjuntos, feminino. E se ele tem uma variação. Então vamos lá. Nome da variação. Rosê. Tamanho. Só veio uma peça, tá? Então eu vou colocar a quantidade de uma aqui da variação. Então eu confirmo. Continuo. Aqui eu vou preencher, gente, as medidas da embalagem pra enviar, tá? Então eu sempre coloco na primeira, porque é uma peça só, né? Vou colocar peso em gramas. Vou colocar 100. E o preço do produto, tá? Então, 119,99, tá? Aqui caso você for colocar essa peça com desconto, você pode colocar o preço com desconto, tá? Ou depois você pode mudar isso, alterar ao longo do tempo, se você for fazer promoção no site. Então eu continuo aqui, eu vou fazer uma breve descrição, tá? Então, conjunto em viscolhinho. Aqui eu resumo a peça, tá? Veste até 1,42. Continuo, continuo. Aqui se você quiser vir, te colocar o vídeo, né? Da peça. Mas eu não tento, eu não vou colocar. E aqui eu faço o resumo, ó. Eu vejo como ficou. Então, conjunto da Ana Maria. E criar o produto. Gente, é super fácil. Vocês estão vendo? Vocês conseguem fazer isso tudo com o celular. Não precisa de computador. É super prático. Aí ele tá criando um produto, concluí. Então, vou agora inserir um item diferente. Então, vamos lá. Adicionar as fotos à biblioteca. Vou selecionar aqui. Chegou também esse conjunto canelado. Então, vamos lá. Continuo. Conjunto. Vou colocar aqui em conjuntos. Femininos. Tem variação, sim. Vou inserir uma nova. Nome da variação, ele veio no laranja. Então, laranja. Tamanho único. Tamanho único. E a quantidade da variação, que só tem uma, né? Então, aqui, preenche as medidas. Continuar. Peso em gramas. Vou colocar 100. Preço do produto. 109,99. Continuo. Uma breve descrição. Tecido canelado. Veste até 42. São peças tamanho único. Mas eu não vou colocar tamanho único. Porque, às vezes, a pessoa acha que o único vai vestir um 46. Então, eu especifico que veste até um 42, tá? Então, continuo. Se você quiser colocar mais descrição, é bem interessante. Mas, normalmente, eu só faço um resuminho mesmo, tá? E criar produto. Pronto, gente. O meu produto tá criado. Agora, eu vou lá no site. Pra vocês verem como aparece a loja pros meus clientes, tá? Então, eu venho aqui no perfil da loja. Aqui já tem o link da bag, né? Que já vai direto pro meu site. Aí, aqui tem pra selecionar, né? O que você quer ver. Eu vou colocar o site. Toda Chic Store. Seleciono. Esse link aqui também é da bag, gente. Eu criei através da bag. E aí, ó, já está aqui tudo. Todos os produtos. Então, vamos lá aos benefícios. Dez benefícios que eu acho viável pra quem quer criar um site. E que eu acho que a bag é uma ótima opção aí pro seu negócio, tá? Eu já testei outras plataformas, mas nenhuma superou, gente, a bag. Então, é uma que eu indico de olhos fechados. O primeiro item, né? É a facilidade de você mexer tudo com apenas um celular. Não, você não precisa de computador. Você não precisa de foto elaboradíssima. Não. Tudo com o celular na mão, gente. É uma facilidade até porque hoje em dia a gente faz as fotos pro celular, né? Então, imagina ter esse processo de passar todas as fotos pro computador e aí sim subir pro site. Não precisa disso. Com a bag, você faz o seu site em apenas 15 minutos. Você cria o seu site do zero, sim. Em apenas 15 minutos. E aí, você já consegue movimentar ele apenas com o celular na mão, tá? Fazer o cadastramento de mercadoria. Você recebe notificações quando a venda foi efetuada, quando o pagamento foi efetuado. Então, tudo, tudo, tudo e mais um pouco apenas com o celular na mão. O segundo item, gente, que eu acho super viável é o suporte. Eu acho um benefício maravilhoso que a bag proporciona pra gente porque é um suporte humanizado, tá? Então, se você tá tendo dificuldade ali de criar o seu site, cadastrar uma mercadoria, você pode chamar o suporte. Que eles ficam disponíveis ali pra você e ele te ajuda na hora. Então, eu precisei várias vezes desse suporte, né? Quando eu não conseguia vincular a sacolinha, né? Que eu já vou falar sobre isso. Então, eu pedi ajuda no suporte e eles respondiam super rápido. Passava tudo que era pra eu fazer e dava sempre certo. Então, o suporte da bag é 100% humanizado. É maravilhoso, 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 maravilhoso. Se você tem uma dificuldade aí de criar o seu site, eu acho interessante você pegar uma plataforma que vai te dar esse suporte, né? Não que você vai pagar ali e eles vão sumir, né? Você precisa desse apoio. Porque eu sei que tem muita gente que é muito leigo nisso, acaba não entendendo muito bem. Até eu que entendo um pouco, gente. Eu precisei de algumas ajudas lá e o pessoal que tava do suporte me ajudou super rápido, prontamente. Tava à minha disposição ali. Então, é interessante você ter uma plataforma nesse quesito. Que tudo que você precisar, você tira suas dúvidas ali mesmo dentro do app. O terceiro benefício é que o seu cliente pode comprar qualquer hora, qualquer momento do dia, né? Mesmo que seja pra retirar na loja. Então, você consegue cadastrar a opção de retirada na loja, de delivery e ele compra ali no site. Então, o seu horário de atendimento, como é o meu, das 9h às 6h. Se o cliente quiser comprar após esse horário, é só você encaminhar o link do site da sua loja pra ele. E ele consegue efetuar a compra, o pagamento, tudo online. E depois, ele só retira na loja ou então você faz o delivery. Isso também é uma opção super válida. Eu utilizo muito na loja pra quem não tem tempo de ir pra loja. Que acaba levando mais profissionalismo e diferencial aí pra sua loja, né? Então, hoje em dia, principalmente, a gente tem que ter um diferencial. E eu acho isso super mega válido. O quarto benefício é que agora você pode usar o melhor envio, né? Pra enviar essas mercadorias que vocês vendem no site. Então, você acaba pagando bem mais barato no frete, né? Não você, mas o seu cliente. Então, você... Às vezes, você consegue fazer uma promoção de frete, né? Fazer um aloca. Comprou no site. Tem frete grátis aí pra determinadas regiões. Porque o frete sai muito, muito, muito barato via melhor envio. Então, hoje em dia, eles são integrados e vocês conseguem vender pro seu cliente aí com frete bem mais barato, tá? Pra saber mais sobre essa integração do melhor envio e da bag, vocês também podem consultar com eles, tá? O quinto benefício é que você pode oferecer forma segura do seu cliente comprar com você, né? Hoje em dia, eles têm três plataformas de pagamento dentro do site. Que é a PagSeguro, a Mói e a Mercado Pago. A que eu utilizo é a Mercado Pago. Pra mim, se adaptou melhor. Eu acho que a taxa é a melhor. Mas aí, você pode se adaptar de acordo com o que você já trabalha. Se você já trabalha com a PagSeguro, ótimo. Utiliza a PagSeguro. Se você conhece a Mói, a Mói eu não conheço. Então, eu preferi pro Mercado Pago, que é a que eu sempre utilizo. Até pra pagar dos clientes mesmo, que às vezes vão na loja e querem pagar via link. Eu acabo gerando o do Mercado Pago, tá? Então, é uma ótima opção aí, uma ótima dica. Eu super confio no Mercado Pago. Então, são formas seguras que o seu cliente vai fazer uma compra segura. Porque são plataformas grandes, né? Aí, no mercado de pagamento. E eles vão ficarem confiantes na hora de finalizar a venda pelo site. O sexto benefício é que você pode integrar a sua mercadoria no Mercado Livre, tá? Os seus produtos lá no Mercado Livre. Então, você consegue vender na maior marketplace aí do Brasil. Atualmente, é a maior. Então, você tem no seu site na bag. Automaticamente, você já consegue fazer isso, tá? Mas também, pra quem tem dúvida, pra quem já tem a plataforma e tem essas dúvidas, gente, de como fazer isso, chama o pessoal do suporte que eles vão ajudar vocês. Isso é incrível, porque eles estão ali a todo momento. O sétimo benefício também, que eu acho maravilhoso, é que agora eles têm integração com a Shopee. Isso foi lançado há recentemente, se eu não me engano, acho que foi mês passado. E tá sendo um sucesso. Porque, pra quem não sabe, gente, a Shopee oferece frete grátis acima de 20 reais, normalmente, pros clientes, né? Então, você consegue integrar os seus produtos via bag pra Shopee e envia essa mercadoria aí com frete grátis pros seus clientes. E você não paga nada e nem o seu cliente pelo frete. Então, é maravilhoso essa integração. Vocês podem chamar também o pessoal do suporte pra te ajudar nisso, caso você tenha interesse. O oitavo benefício é a sacolinha do Instagram, que é um dos itens mais requisitados por vocês que querem criar o seu site online. Então, é super fácil, super seguro. É algo um pouco mais burocrático pra você colocar a sacolinha no Instagram, mas o suporte fez isso. Eu tive uma dificuldade, eu não consegui integrar tão facilmente. E aí, eu entrei em contato com o pessoal do suporte, eles me ajudaram, tá? Via chat mesmo, o que eu tinha que fazer. Eles agendaram o horário pra mim. E aí, a gente conseguiu integrar a sacolinha, que é aquela lojinha, sabe? Que fica quando você vê a foto. Postou a foto ali do item, você clica na sacolinha e aí já te encaminha direto pro site. Então, você consegue fazer essa integração aí dentro da bag. E é maravilhoso, porque o cliente já viu a foto do Instagram, clica e já vai direto comprar no site. O nono benefício é que a bag não cobra nem um real por vendas feitas no site, tá, gente? Então, se você fez uma venda de 100 reais, o maior medo das pessoas é esse, né? Bom, fiz uma venda de 100 reais, aí a plataforma vai descontar, sei lá, 10 reais. E não, gente. A única taxa que vai ser descontado é a forma de pagamento que o seu cliente for escolher. Então, se ele escolher mercado pago, tem a taxinha ali do mercado pago. É só isso que vai ser descontado, tá? Não vai ser descontado nada além mais. Até porque a bag tem um valor fixo, né? Então, eles têm o valor ali que você paga à vista, né, da plataforma durante um ano. Ou então, você parcela aí num cartão em até 12 vezes. Então, é esse valor que você vai pagar pra bag e mais nada. Não é como muitas outras plataformas que você tem que pagar uma mensalidade aí todo mês, mas acaba não tendo esse suporte. A bag você paga uma vez e tem esse suporte aí durante um ano, que é o contrato que você escolhe. Tem contrato de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Aí você escolhe o que melhor dar a pinta pra você. E o décimo benefício, o risco é zero. Bruna, eu quero muito tentar, mas eu tenho medo de não dar certo. Posso tentar? Claro que você pode. Você faz a compra da plataforma, né, pra você usar a plataforma. E se você não gostar durante 30 dias, você pode pedir o seu reembolso. Você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá? Então, isso é um benefício que a bag proporciona pra você, pra que você se sente segura, né? Porque, às vezes, a gente compra aí e acaba não sendo da maneira com que a gente espera. Ou, às vezes, você não se adapta. Então, testou aí durante 30 dias, não foi o suficiente, você não se adaptou. Pode pedir o seu reembolso, que a bag reembolsa aí todo o valor que você pagou, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou acesse todas as redes sociais da bag, que também tá na descrição do vídeo. Porque aí vocês tiram todas as dúvidas. Porque tem muita mais coisa pra eu falar, mas se eu falar, gente, esse vídeo vai ficar enorme. Enorme. Então, é bem interessante vocês irem nas redes sociais deles e conferir mais um pouco. Porque sempre tem lançamento de novidades, gente. Eles sempre estão inovando muito na plataforma. Isso é mega interessante pra nós, né? Que depende disso pra vender. Então, acesse as redes sociais deles aí pra vocês ficarem por dentro de tudo. Um big beijo e até a próxima. Tchau!